A Feira Livre de Abreu e Lima funciona no centro da cidade, um ponto bastante conhecido entre os moradores. Mas toda essa área está prestes a ser desocupada. A prefeitura decidiu transferir os boxes e barracas para um outro espaço, a dois quilômetros daqui. Uma decisão polêmica. Tendo que sair daqui, lá não está pronto, não tem estrutura, não tem banco, não tem loja, vai ficar longe de tudo. E a situação está precária. Dono de um boxe há 30 anos, este comerciante afirma que a mudança vai provocar um prejuízo de 600 mil reais para ele. Prejuízo é grande. Se eles querem internizar isso aqui, eles não falam em internizar. Isso vai ter uma perícia, que vai fazer uma... sabe como é que é a internização da prefeitura? E a gente não está em uma área pública não, a gente não está em uma área privada. A preocupação de Cássia é ainda maior. Há poucos dias da retirada da feira, ela descobriu que não tem boxe no novo local. E botou em observação para ver o que eu podia fazer. E eu não posso ficar sem trabalhar, né, que eu dependo de seguir. Faz 21 anos que eu trabalho já aqui na feira de Abrilima. Este outro comerciante entrou com uma denúncia no Ministério Público. Ele diz ser o dono da área. A gente comprova todas as documentações, de escritura, de certidões, plantas. A gente tem tudo organizado. Só que a prefeitura tem interesse de, como se invadir a terra, e dizem que é dela agora. A polêmica continua entre os moradores. Eu sou contra, porque a gente mora muito distante, né. E de lá para cá a gente gasta pouco, daqui para lá. A gente aqui está acostumado. A favor. O que? Vai ser melhor? Claro, é imundície isso aí. Sujeira danada. Para mim vai ficar aí. Por quê? Porque vai ficar longe de casa. E aí